Ele é um rato Ele nada como um peixe, como um tubarão Mertura profunda com seu artão É certo que escarar o arcoa o peixão Ele é neto, aquamê na areia É salvavidas, protetor das sereias Sabe, por tudo que quer, já tem Não vou julgar o ter, ele só quer ser um homem do mar Ele é um rato de praia, ele não vem no mar Ele mina pra ele, ele não vem no mar Ele salgado, ele não dá nada Ele nada como um peixe, como um tubarão Mertura profunda com seu artão É certo que escarar o arcoa o peixão Ele é neto, aquamê na areia É salvavidas, protetor das sereias Sabe, por tudo que quer, já tem Não vou julgar o ter, ele só quer ser um homem do mar É salvavidas, protetor das sereias É salvavidas, protetor das sereias Legenda Adriana Zanotto